Mais um minuto, como é que você deu? Aluno já perdeu o jogador muito fraco. O jogador muito pichote. O jogador muito fraco. Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Manelito. Tchau. 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 Olha que doma bonita E ainda tu no mata-dama, hein? Eu comi devagar pra mim ver É, eu comi devagar, presta atenção Não, aqui eu vou comer depois Joga qualquer pedra por aí Joga qualquer pedra por aí Porque aqui eu vou comer depois Vamos ser bonito, né? Bonito e escondido, né? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. 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 aí que eu vou chegar aí pra tomar esse café, viu? Mas, olha, eu sou daquele carro que onde eu chego pra tomar o café eu gosto dessa noite. Como o seu café é gostoso, eu vou chegar aí, tá bom? Aguarda aí. Beijo. Tchau. 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 Tchau.